Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O parecer da reforma trabalhista pode ser votado até quinta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. O relatório foi apresentado hoje na comissão especial que analisa o tema. A reunião para discutir e votar o texto foi aberta com uma hora e meia de atraso. A proposta pretende modernizar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O deputado Rogério Marinho, relator da proposta, apresentou novas mudanças. Uma delas sobre o trabalho de gestantes e mães que amamentam em locais insalubres. De acordo com o texto, elas só poderão continuar trabalhando com a apresentação de atestado médico que comprove que o ambiente não afeta a saúde delas. Também traz adaptações para melhor garantir o direito ao trabalho de pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência. A expectativa é que os membros da comissão discutam e votem a matéria até o fim da tarde. A análise da proposta em plenário deve começar amanhã. Municípios de todo o país terão mais recursos para desenvolver ações de saúde nas instituições públicas de ensino. A nova etapa do programa Saúde na Escola, anunciada hoje pelos Ministérios da Educação e Saúde, estabelece 12 metas, como atualizar a caderneta de vacinação e reduzir os índices de obesidade infantil. A expectativa é chegar a 144 mil escolas e os investimentos são de 89 milhões de reais. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que a adesão dos municípios é voluntária. As metas são estabelecidas na adesão. Cada escola faz a sua adesão e nós esperamos que as metas sejam cumpridas. Portanto, eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretoras de escolas, aos professores que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação e benefício de todas as crianças brasileiras. O prazo de adesão para os municípios vai de 2 de maio até 14 de junho. Cerca de 13 bilhões de reais vão ser investidos em linhas de transmissão pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Com os novos sistemas, o governo estima a geração de quase 30 mil empregos diretos. Mais energia elétrica para atender o consumo dos brasileiros. O leilão, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai permitir a construção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. 31 dos 35 lotes foram arrematados, com investimentos de quase 13 bilhões de reais. As novas concessões vão aumentar o fornecimento de energia e reduzir o preço para a população. As linhas de transmissão devem estar prontas em um prazo de até 60 meses depois da assinatura dos contratos. Leva a concessão a empresa que aceitar receber a menor receita anual permitida pela linha em contratos de concessão que duram por 30 anos. O leilão gerou economia e quem ganha é a população. Diante do deságio médio, nós estamos tendo uma economia para o consumidor de energia elétrica ao longo de 30 anos de 24 bilhões de reais, que é um número muito significativo. Os empreendimentos devem gerar mais de 28 mil vagas de emprego. O governo tem se empenhado para que os leilões se tornem mais atrativos para os investidores. O desafio é esse, é a cada leilão fazer as leituras corretas, atualizar o modelo do leilão. Esse mês nós tivemos alguns aperfeiçoamentos em relação ao que nós realizamos em outubro do ano passado e acho que o resultado de hoje comprova que estamos no caminho correto. Nós estamos falando de investimentos de 30 anos, pessoas que de fato apostam no futuro do Brasil, que acreditam que o Brasil já começa a se recuperar, como nós estamos vendo, pela queda dos juros, pela queda da inflação, pela volta dos empregos. E eu tenho dito de que a economia vai se recuperar mais fortemente, primeiramente pelo setor de minas e energia, mineração, óleo, gás e eletricidade. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto